Mexe, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam raiva Quando rola esse tipo de batalha, mano Dois parceiros, os caras gastam ação Sabe o f***, um do outro Quem ganhou, você não sabe quem ganhou O cara tira para o Imper e pergunta quem ganhou Tira de 9 então, porra, vai Caralho, você jogou a mesma coisa Eu não pedi nada, porra Nenhum dos dois pediu para o Imper Escolhe Pelo amor de Deus, tem que fazer os 3 Os melhores para o Imper, que já aconteceu, tem vários enrolados Quem começa é Mike, certo, 30 segundos Digitista é tudo no seu nome, minha querida, acerta nós Chega na Vale Positiva, família! Sinto a mesa gordura, ah, não vou puxar grito não, foda-se Valeu cachorro, sem firmeza Não quero energético agora, rima boa, sabe que tirou da caixa de Pandora Mano, o que cê tá fazendo aqui na rinha? Seu inimigo não é eu, é a Jessiquinha Aquela que você perdeu, se levou um pau, por isso eu vou encaixando agora no instrumental Mano, você se confundiu, sabe o Michael Schofield, o seu disfarçado também sumiu Aê, porque não tá na régua, ele correu igual o Papa Légua, mas aê, pois é Bem que a LS falou que tá parecendo a Tapaué O Mike vai rimando na improvisação Chega na sua casa, fala com a sua mãe, pega o seu cabelo e bota um litro de feijão Um litro de feijão, vem geral família Levanta a mão, levanta a mão Aê, levanta a mão, só quem aqui é contra bater animal, levanta a mão Você e a Jessiquinha é igualzinho, não tem nenhuma diferença Os dois apanham pra mim, você vai apanhar agora pro GA E um bagulho pro eu vou ter que te explicar Não tá na régua, porque o cabelo já cresceu O disfarçado sumiu, e o seu nem apareceu Aê, porque não tá na régua, mas foi a babaca E sem rodar de mano, tá ligado, eu não destaca Não vai ganhar agora, eu não me iludo Todo de preto, você é o dementador bem sudo Vem ganhando o GA, se mandou pro ZD Ainda se roubou a casa do Cauê E sem rodar de mano, o beat Trabalhava na Smart Fit, fô, depois de parar o beat Que eu já te quebrei, sem rodar de quebrado Cê sabe que isso é de leite Bravo Rapaziada, por quem começou Muito Barulho e Respeito pras rimas de Mike GA 0 a 0, terminou Ué, ué, vindeirão, família, vem Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué Isso é batalha da aldeia Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a boneza Isso é batalha da aldeia E o clima nunca cai, em geral vai Tudo que vai e volta Menos o meu pai É, seu pai não votou, ué Cê se ferrou, cê é maldade, hein camarada Agora eu não torço pro Santos Desce que eu só grito pra você Da hora pra ela, cê paga um mola de cantos Muito bem fácil Cê é maldade, cê Vai apanhar pro GMC Tá ligado, mano, que eu vou chegando agora você Tá ligado que eu vou fazer o meu quê Olha o flow da moda Cê tenta rimar Só que você tá ligado que você tomar um pau A calça é do CAE Vai perder pra Lisboa E vai querer levar a mina pra Portugal Vai conseguir Tá ligado, mano, que você é muito fraco Cê é maldade, eu vou te quebrando agora você Cê tá ligado que o seu cérebro é opaco Não tenho o que pra Vai eu vou te quebrar Se maldade mano eu vou mandar uma palinha Cê quer gastar meu cabelo Vou olhar o seu cabelo Você fez um novo corte do Liminha Vixeira, joga pra mão pro alto Joga pra mão pro alto Joga pra mão pro alto Uou, 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 uou Eu levo pra Portugal Mas não sabia essa criativa Sua namorada terminou com cê Porque se leva ela pra vijar em Carapicuiba Ei, mano, fazendo vista ali Você tá ligado, mano, agora que não é sagaz SP virou RJ Tem o menor Todd e o Johnny do Paraguai Vem, tá fazendo vista ali, sabe? Agora eu vou te matando Veste vai avante O geral sabe, mano, olha sua camiseta Se faz parte do fã clube do cante Mas mano, e mano, na improvisação Sabe por que você odeia a Jessiquinha Que ela te deu fora no baile do areião Vai que vai rimar no flow, no flow, no flow Chear com a Jessiquinha No, no, no Estranho Estranho piece Estranho Estranho Esplana Fundalho Esplana Estranho Mike começa, bate em volta, solta lá a gente. Vale do Aleão foca, família, vale do Aleão. Cadê o paredão desse lado aqui? Cabeu aqui! Cabeu! 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 Mate esse cara no trap! Mate esse cara no trap! EI! Mate esse cara no trap! YES! YES! EITO! Mate esse cara no trap! MATE esse cara no trap! IF! ai! Levo fora mano ficou escutando Marília Mendonça. Ela falou você é da hora, mas o andré é mais responsa. Cê ta ligado mano fazendo o picai, e você não se inopou! Levou o fora da Jessica e ela falou GA? Já acabou? Você que deu idea?! nela você falou E ai Jessica qual é? Ela falou, isso não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu digo na balança, tá ligado, força Eu vou ficar na balança, eu vou ficar na balança Fácil de tirar mulher, irmã, agora na improvisação Na sua vida, você já pegaria esse cara Só que não Meu ex-coente, esse é o GA, ilugido novamente Quem tá ligado que eu agora te terno, ei Jesse, eu tô querendo pegar o cabelo, eu ia pro inferno Sai fora, mano, eu não sou um bando Se eu pegar você, sai fora, eu perco meu dia e meu ano Na moral, mano, ele vai pro inferno, eu vou minovando Jesse, eu não quero, vamos pro inferno Olha ele, ele tá quase chorando Rima dolorosa, ouvi um prono em marrone Porque agora chora as rosas Ela me deu um fora, foi o que você falou Porque ela me deu um fora e a miguinha registrou Calma, mano, que eu vou quebrar, não tá ligado Farsa, que essa aqui é a queda Você arrega, pula de avião Já achamos o paraquedo Então temos um casal formado A rima é dolorosa Porque a amiga da Jessica é a meninosa Essa aqui é disciplina Hoje é a que é foca no tambor de gelatina Eu vou mandar a poli em morote Deve ser maneiro a revolatinha Pra se quebrar Você tá ligado, que você já foi ou? Então já era, mano, tá ligado Parsa, que o seu peito é de vangô Vamos lá, vamos lá, vamos lá Por hora de rima Barulho para as rimas de Mike Mike, próxima fase, muito barulho pro GA, família Noite, moleque Desce, com essa muda no meu remex Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando então tudo bem Usando umas coisas como o codem Todo dia agora eu tô stoned